Salve, cafezeiros! Em 1872, Dom Pedro II recebeu a visita do grão-duque da Rússia, filho do Kizar. Só que foi quase um fiasco. Sabe por quê? Bem, que o Café Araibóia te conta. Aleixo Romanov visitou o Brasil como parte de uma viagem de estudo pelas Américas. Foi recebido num jantar em São Cristóvão. Só que, de acordo com o comandante do navio russo, quase tudo deu errado. Os pratos foram servidos desordenadamente, frios, por criados mal vestidos e péssimos a mão. Para piorar, após 20 minutos, terminou, pois Dom Pedro comia rápido e, pelo protocolo, quando ele para, a refeição é encerrada. Resultado, os visitantes saíram de lá esfomeados e indignados. E olha que, na época, não tinha o podrão na rua, galera. Em compensação, Aleixo saiu de lá, graciado com duas honrarias, as ordens imperiais de Dom Pedro I e a de Rosa. Gostou do vídeo? Então deixe seu comentário. E não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir, galera. Lembrando sempre, se tem história, tem café Raibóia.